Vai ser como se fosse uma competição entre os dois livros. Elas vão ter que defender o porquê métrica é o melhor e Joanice vai ter que defender porquê Belo Desastre é o melhor, certo? Por enquanto ainda estava lindo para o ímpa que as lindas fizeram agora, então Marisa vai começar. Eu pensava que o nome tinha muito a ver com o livro, mas na verdade é apenas uma palavrinha só para que apareça rapidinho, mas o livro é a história de um casal, que é a Will e a Lake, que é mais chamada de Lake, que ela muda de cidade e quem é o vizinho de triste dela, o cara mais gato da rua que é o Will, só que ela chegou lá mesmo assim, só mesmo com o corpo, até porque ela tinha passado por uma tragédia na família e ela não sabia que a pessoa que morava em frente tinha passado por uma situação não igual, mas um pouco mais forte do que ela tinha passado. então quando eles começaram a se conhecer, até pela ligação dos irmãos, que é o irmão deles e o irmão dela que ficaram muito amigos, eles começaram a ter um relacionamento de amizade, por assim dizer, porque o Will já se contou por ela logo quando bateu o olho dela no caminho de mudança, e ela aos poucos foi sendo conquistada por ele, então a amizade deles foi virando um relacionamento, que ficou um relacionamento lindo pela situação que eles tinham, e tem uma parte, que eu não posso falar para ela, que é o que impede que eles ficam juntos, mas ele toca justamente, acho que eu gosto dessas edições desses livros, principalmente dessa autora, porque ela trata de tudo que eu conheço, que é o livro universitário, porque falar da família Pratt, que não conhece o Pratt, que a maioria acha que ele é super, é muito chato, mas não é, ele é uma pessoa problemática, então essas problemáticas são sobre as pessoas acham tudo, aí tem a Ape, que ele está passando atrás da menina certinha, tudo mais, tranquila, na boa, porque a pessoa não vai chamar de belo desastre, é justamente isso, porque o desastre não tem nada de belo, mas ela é belo justamente porque ele se encaixa perfeitamente, porque ao decorrer da história, o próprio Madocs, ele é modificado pela Ape, Oidos...? Apenas cap Father é uma Black merkw Meia Olhos azuis como o mar, teu beijo me faz Ensuite me faça insurance Teu abraço me faz Delirar, minha vida terão o meu ап Nessas horas de agonia, vejo a sua sombra na minha mente, os pensamentos, me corrói e me maçurro ao lembrar-te de sua sombra. Alguém aí? Por que tão sozinha? Será que ninguém me quer? Eu estou aqui. Vem que mesmo sozinha, tenho amor pra dar. Toque, toque. Não me abandone. Palmas, gente! Mais calma. Vocês já sabem que vão ter o sorteio entre os integrantes, né? Normal. Só que as líderes hoje, elas vão ser bem fortudas. Que isso, Bruno? E um kit aqui pra ela fazer os poemas dela. Palmas, gente! Mariana, como líder, também. Parabéns, gente! Mariana, como líder, também. 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 Obrigado.